Entre bandidos das piores facções que vocês possam imaginar e alguns coronéis de diversas instituições, quem vocês mais acham que atentam contra a minha liberdade, contra o meu trabalho, contra mim? Será um péssimo militar, seu ser ou a esquerda? Deus te abençoe, coronel. Ele tá me processando em mais de 36 milhões de reais. Eu não sei se você tem noção da minha vida. Sou um YouTube que faz um material que nem sempre tem algum resultado. Eu passei para a polícia militar com 19 anos. Eu sempre tive dois sonhos. Combater os bandidos de fuzil e também combater os policiais corruptos. Os policiais que têm muito poder da alta cúpula da polícia militar. Eu posso, inclusive, te prender administrativamente pelo que você tá fazendo. Fique à vontade. Quai, seu app de vídeos curtos.